Olá, Armens, tudo bem? No dia 31 de julho de 2024, a Big Hit Music lançou o trailer do episódio 2 de Jeju Aislante, de Rum Jin pelo canal oficial do Bangtan TV no YouTube, deixando os fãs em frenese. No clipe, o Jin compartilhou o que estava levando para a sua viagem à Ilha Jeju. Ele mencionou que estava carregando uma bolsa BT21 adorável, que consistia em um limpador de espuma, barbeador eletrônico, protetor labial, que ele usava no exército e pijamas. O artista masculino concluiu o vídeo afirmando que ele tende a fazer as malas de forma leve para qualquer viagem. Então, ele decidiu levar apenas os bens necessários. Logo, o último trailer do próximo episódio de Rum Jin circulou nas redes sociais e se tornou viral entre os fãs. O fandom declarou que eles estavam ansiosos para assistir a aventura do artista masculino em Jeju. E, subsequentemente, um usuário no ex-tuitou, mal podemos esperar pela sua aventura em Jeju. Quando o integrante do BTS lançou seu programa de variedades de entretenimento Rum Jin, o fandom expressou sua empolgação e declarou que estariam rolando no chão toda terça-feira. Muitos ARMYs também mencionaram que o artista estava bem preparado para a sua viagem à Ilha de Jeju e observaram que ele escondeu hábilmente a marca do protetor labial. O jeito que ele esconde isso faz parecer que ele quer ter certeza de que o protetor labial não vai acabar tão cedo, compartilhou um fã. Os internautas notaram que Jin sempre carregava o seu pijama favorito para todo lugar e expressaram sua disposição em protegê-lo. Eles também teceram uma infinidade de elogios sobre o quão bem ele estava no clipe do trailer. A Big Hit Music revelou o teaser oficial do episódio 1 do Jin do próximo programa de entretenimento de Kinseok Jin Hun Jin. Foi postado no canal oficial do BTS no YouTube Bangtan TV em 30 de julho de 2024. O teaser mostrou que o artista masculino entrou em seu veículo após a conclusão do seu evento presencial FESTA, que ocorreu no dia 13 de junho de 2024 na Jansil Arena. Por meio do teaser, o artista prometeu aos ARMYs que criaria conteúdo para os ARMYs. Apesar da exaustão, o artista masculino revelou que visitou Rala San Montanha para filmar o primeiro episódio do programa. Ele se desafiaria em vários campos com a mentalidade de eu posso fazer qualquer coisa para retribuir o amor que recebeu do fandom. Hun Seok Jin ou Hun Jin está programado para estrear no dia 13 de agosto de 2024, às 21h, horário padrão da Coreia do Sul. Novos episódios serão exibidos toda terça-feira e estarão disponíveis para transmissão no canal oficial do BTS no YouTube e no Iverse. Dois anos atrás, o J-Hope incendiou o Lollapalooza Chicago com uma performance histórica que desafiou as expectativas. Comandando uma multidão impressionante de mais de 100 mil fãs, ele quebrou recordes, como o artista com maior venda de ingressos de todos os tempos. A mágica não parou por aí. Quase 15 milhões de fãs assistiram ao show eletrizante ao vivo no Iverse, enquanto outros 4 milhões sintonizaram no Hulu. Aqui está uma volta à inesquecível estreia do J-Hope no Lollapalooza. Há dois anos, em 31 de julho de 2022, o J-Hope incendiou o palco no Lollapalooza Chicago, criando uma performance que ficaria gravada na história do festival. O rapper e dançarino cativou mais de 100 mil espectadores, quebrando recordes como o artista com maior venda de ingressos no evento. Esta performance monumental atraiu impressionantes 15 milhões de espectadores ao vivo no Iverse e 4 milhões no Hulu, mostrando o impacto global do J-Hope. Abrindo com a faixa explosiva Pandora Box, o set-list do J-Hope foi uma aula magistral de arte solo, apresentando sucessos do seu aclamado álbum Jack in the Box, incluindo Mori, Equal, Cygni e Arson. O set energético também incluiu favoritos dos fãs como Baseline e Daydream, de Esperança Mundial, assim como faixas do BTS, que arrasaram nas paradas como Dynamite, Outro e Ego. Um destaque da noite foi sua colaboração com Becky G, que acrescentou um toque especial à performance já eletrizante, que também foi testemunhada por outro integrante do BTS, Jimin, que voou de Seoul a Chicago para apoiar seu querido Ryung e testemunhá-lo fazer história. Após o show histórico, a gratidão sincera do J-Hope era palpável quando ele foi às redes sociais, refletindo sobre o significado do show. Ele expressou sua profunda apreciação pelo trabalho duro da equipe do Lollapalooza, seus companheiros de grupo, a equipe de dança e, mais notavelmente, seus fãs leais, os ARMYs, que fez o palco brilhar mais do que nunca. A sua mensagem ressoou, com os fãs marcando o evento como um marco estimado em sua carreira e um testamento de sua dedicação e talento artístico. Esta apresentação histórica continua sendo uma memória vibrante para J-Hope e seus ARMYs, simbolizando sua determinação implacável e o vínculo poderoso que ele compartilha com seu público. No dia 31 de agosto de 2024, Antor elogiou o líder do BTS, Nanjion, por promover a literatura coreana em todo o mundo. O vocalista do BTS é conhecido pelo seu amor pela leitura de livros e frequentemente recomenda seus favoritos aos ARMYs. O compositor, indicado ao Grammy, até recomendou livros populares de autores sul-coreanos. No dia 31 de julho, Dong relatou que ganhou seu primeiro Booker Prize e disse que se algum dia encontrar Nanjion, farei uma profunda referência. Até leitores estrangeiros leram livros recomendados por Nanjion pelo menos uma vez. Acho que ele pode ser a pessoa que mais contribuiu para a literatura coreana. O discurso de Nanjion na Unicef sobre Love Yourself lhe rendeu muitos elogios globalmente. Os ARMYs frequentemente davam uma olhada no funcionamento interno de sua mente por meio de frequentes transmissões ao vivo no Inverse e conversas que destacavam o seu progresso de composição e sua visão de vida. Antes do seu alistamento militar, o líder do BTS compartilhou trechos dos livros que ele leria, o que encorajou vários de seus fãs a ler. A popularidade do Nanjion levou ainda mais à republicação de Deadly Chow, um romance escrito em coreano que estava fora de catálogo até que o rapper do BTS o encontrou em 2021, de acordo com o Coreia Times. Se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum vídeo, comentar no vídeo e compartilhar este vídeo também com os seus amigos que amam o BTS. Então, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal